O que o inimigo levou Vamos buscar perdidos e oprimidos Pois Jesus Cristo já os perdoou Hoje fomos escolhidos Pra resgatar o que o inimigo levou Vamos buscar perdidos e oprimidos Pois Jesus Cristo já os perdoou Injusta o Senhor ao meu lado Aos dez milhares eu já posso ver Não existem céus que ponso Que minha oração não possa romper Reino de Deus, eu sou Reino de Deus, eu sou Reino de Deus, eu sou Reino de Deus Nós fomos escolhidos Pra resgatar o que o inimigo levou Vamos buscar perdidos e oprimidos Pois Jesus Cristo já os perdoou Antes do Senhor ao meu lado Aos dez milhares eu já posso ver Não existem céus que ponso Que minha oração não possa romper Reino de Deus, eu sou 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 E aí no Jesus Eu sou guerreiro de Deus Eu sou guerreiro de Deus Guerreiro de Deus Guerreiro de Deus Guerreiro de Deus